Olá gente, muito bom dia. Está no ar o Boletim Pauta Aberta. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo para todo o Brasil hoje, graças a Deus, sexta-feira, dia 10 de outubro. E agora, 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Depois de 6 anos de estudos e contribuições da sociedade, finalmente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o novo modelo de rotulagem nutricional dos alimentos. A medida é para tornar as informações mais claras para nós, consumidores. A Amanda tem alergia ao glúten e ao leite, por isso, para ela, a informação nos rótulos é muito importante. Eu já tive choques anafiláticos, eu tive edema de glote, então o meu problema é muito sério. E são nos rótulos que eu encontro todas as informações necessárias que eu preciso para me dar segurança. Mas esta nutricionista explica que os ingredientes nem sempre aparecem com destaque na embalagem. Nem sempre o rótulo facilita para a gente. Muitas vezes esse rótulo não vai ser tão claro quanto a gente gostaria que fosse. Ele não vai falar exatamente quais são os ingredientes. Ele não vai dar essas informações. Para facilitar a compreensão das informações nutricionais pelo consumidor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou novas normas para a rotulagem dos alimentos. A ideia é visualizar nos produtos o que pode trazer mais risco para a saúde. A grande novidade é que a parte da frente dos rótulos vai passar a trazer informações nutricionais. Este selo frontal vai indicar de forma clara o teor de componentes que podem ser prejudiciais, como sódio, gordura e açúcar. Ao lado dos nomes, uma lupa vai indicar esta quantidade. Outra mudança é que a tabela de informação nutricional nos rótulos passa a ter apenas letras pretas e fundo branco para facilitar a leitura. As evidências comprovam que este tipo de modelo é eficiente, já que é de fácil compreensão e possui a capacidade de captura da atenção do consumidor. A Anvisa recebeu 82 mil contribuições da sociedade durante o período de consulta pública sobre a rotulagem. A medida foi aprovada por unanimidade pela diretoria colegiada da agência nesta quarta-feira e ainda tem um prazo de 24 meses para começar a valer. Os produtos que estiverem no mercado nesta data terão ainda mais 12 meses para se adequar. O prazo concedido pela Anvisa foi considerado adequado e necessário para que fosse viabilizada a adequação da totalidade dos produtos. O governo de São Paulo anunciou uma testagem em massa de estudantes, professores e funcionários da rede de ensino. Também no estado paulista, o governo autorizou a volta facultativa de aulas regulares presenciais nas escolas públicas e também particulares. Na capital, cerca de 80% dos estabelecimentos privados abriram. Veja na reportagem. O governo do estado anunciou que vai testar cerca de 19 mil pessoas entre alunos e profissionais da educação das escolas estaduais. Os testes tipo PCR já começam na semana que vem. As escolas serão sorteadas em 20 cidades. Em cada uma, 100 alunos e todos os servidores passarão por testagem. A medida pretende dar maior segurança para a retomada das aulas. Caso seja diagnosticado o vírus, há uma série de protocolos a serem cumpridos, como isolamento da pessoa infectada e de quem teve contato com ela. E sobre essa retomada hoje às aulas, 14% das escolas estaduais foram reabertas, além das universidades. O retorno é opcional. A ocupação máxima das salas deve variar de 20% a 35%, a depender do nível de ensino. Segundo o Sindicato das Escolas Particulares de São Paulo, o Ciesp, 80% das escolas particulares de ensino básico da capital retomaram as atividades. Já na rede estadual, 904 escolas voltaram a receber os alunos em 219 municípios paulistas. O número representa 14% do total. A tendência é que a gente trabalhe muito mais com reforço nesse momento, mesmo quando voltem às aulas, para recuperar conteúdos que ainda não foram adquiridos da maneira ideal pelos nossos estudantes. Agora, gente, preste atenção nessa imagem. Uma caixa d'água com capacidade para 1 milhão de litros de água balançou durante um temporal que atingiu a cidade de Sarandí, que fica no noroeste do Paraná. Foi na última quarta-feira. A estrutura pertence ali à autarquia municipal de águas da cidade. E conforme os técnicos do município, a caixa d'água se mexeu com a força do vento, porque um anel metálico que fica ali na parte superior, ó, rompeu. Os engenheiros da prefeitura estão avaliando o caso para resolver o mais rápido possível. Eu, hein? Vamos falar da previsão de chuva. A previsão do tempo é que aqui está chovendo uma barbaridade em Curitiba, aliás, na região sul e sudeste também. Vamos ver como é que fica aí para essa sexta-feira o tempo no Brasil inteiro. A circulação dos ventos vai favorecer a formação de nuvens carregadas sobre a parte do centro-sul do país nesta sexta-feira. No Vale do Itajaí, leste do Paraná, litoral sul e extremo sul paulista, a previsão é de céu encoberto e chuva frequente. Já no extremo norte gaúcho, nas demais áreas de Santa Catarina, do sul e leste do Paraná, na região da capital e litoral norte paulista, no litoral sul fluminense, chove em alguns momentos do dia, tem predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol. O sol vai aparecer forte pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite, no sul do Rio Grande do Sul, nas demais áreas do Rio de Janeiro, na zona da Mata Mineira, em Belo Horizonte, no sul de Minas Gerais, no centro-oeste paulista, no norte do Paraná, centro-sul e oeste de Mato Grosso do Sul, no oeste de Mato Grosso, em Rondônia e Roraima, no Amazonas e no oeste do Acre. Já no leste de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, e na região de Vitória, vai chover fraco e rápido. Nas demais áreas do Brasil, não tem previsão de chuva e o sol predomina. O sol vai aparecer, entre muita nebulosidade, apenas na região de Tramandaí e de Passo Fundo. A mínima prevista em Curitiba é de 13 graus e a mínima é de 23 graus em Vitória, Porto Velho, Boa Vista e Natal. A máxima vai chegar em 27 graus na capital paulista e a máxima é de 40 graus em Teresina. E agora aqui em Curitiba chove gostoso, porque nós estávamos precisando de chuva e a temperatura agora está na marca dos 15 graus. Está gostoso. Foi aprovado na última semana o projeto de lei que prorroga o prazo para as empresas automotivas instaladas nas regiões norte, nordeste e também centro-oeste apresentarem projetos de novos produtos e assim possam permanecer beneficiadas com crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados. É o IPI. Acompanhe. A medida prorroga o prazo para que empresas do setor automotivo localizadas no norte, nordeste e centro-oeste apresentem projetos de novos produtos e com isso possam adquirir créditos resultantes do imposto sobre produtos industrializados. Os valores podem ser descontados do PIS e COFINS até 2025. O intuito é benéfico, porque você incentiva as empresas que se instalem no Brasil, nessas regiões, para que se invista em inovação e tecnologia com os patamares estabelecidos. O grande contraponto é que isso vai ser abatido no PIS e COFINS. Para compensar a renúncia fiscal, o texto aprovado determina a cobrança de IOF em operações de crédito realizadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. A estimativa da renúncia fiscal com a mudança é de R$ 150 milhões. Todos os anos, milhares de brasileiros esperam a tradicional liquidação de Black Friday para fazer aquelas compras com descontos, não é verdade? O PROCON está orientando os consumidores a não caírem em golpes e recomenda uma pesquisa antecipada de preços para comparar no dia da promoção. Além disso, pede para registrar com fotos, sabe? Prints também, os valores que hoje são vendidos nos produtos, caso seja necessário acionar o próprio PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor. Este ano, a Black Friday acontece no dia 27 de novembro. Agora, gente, 8 horas e 58 minutos, deu. O Pauta Aberta de hoje fica por aqui, coladinho aqui na programação, tem um programa com a palavra. Ótima sexta-feira, excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau! Tchau!